A banda vai, vai, vai na suminha! Vou levar logo nesse pensavo! O taqueiro, vai no biseio, no baqueiro! Vai, vai, vai! Ô mulher ta logo, vai,喔 mulher ta logo, vai! Ou vem que caro rebolando no galope! Ô mulher ta logo, vai, ô mulher ta logo, vai! Ou vem que caro rebolando no galope do papai! Ô mulher ta logo, vai, ou vem que caro rebolando no galope do papai! Lava a queijada Começou os paredos Tocando as vidas Tudo me olhando Perendo me conquistando O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher O toregão não importa A gente chama na canhota Puxa o rapa a mão E torta de vinha Botar vinha me escuta Sai logo, desembrensado Tá aqui no meu cavalo Vai no balanço, vai, vai Ô bota logo, vai Ô bota logo Vai no piseiro, vai Vai no piseiro, papai Ô bota logo, vai Ô bota logo, vai Ô bê quicando, rebalando no galão Ô bota logo, vai Ô bota logo, vai Ô bê quicando, rebalando no galão E no papai Ô bota logo, vai Ô bota logo, vai Jéssica, gravações, gravando, tá vindo Vai no zumbinho e no vaqueiro Vai Essa aqui é a sucesso do vaqueiro, menino Vai, tome, tome Toma no piseiro do vaqueiro Vou me respeitar, menino Me respeita, seu sujeito Se quer surradinho, suim Então toma no espreito É sério e qualidade Os farei não vai tocar É só dois passinhos pra poeira levantar Festa do interior Se tu for namorando Tu vai voltar pra casa Bebo e raparigando É porra com qualidade Aqui tem desvantelos, ou vem pro interior Vem dançar o meu piseiro, é forró com qualidade Aqui tem desvantelos, ou vem pro interior Vai nozinho do vaqueiro, vai, é forró com qualidade Aqui tem desvantelos, ou vem pro interior Vem dançar o meu piseiro, é forró com qualidade Aqui tem desvantelos, chama do piseiro do vaqueiro Vou lhe respeitar, menino Me respeita, seu sujeito Se quer, surraniza o índio É tão tomando os peitos Recebe qualidade Os farei não vai jogar É só dois passinhos pra poeira levantar Fecha do interior Se tu for namorando Tu vai voltar pra casa É forró com qualidade Aqui tem Nisandelo Ou vem pro interior Vem dançar no meu pinzeiro É forró com qualidade Aqui tem Nisandelo Vem pro interior Vem dançar no meu pinzeiro, vai E é forró com qualidade Hier é forró com qualidade Aqui tem Nisandelo Aqui tem Nisandelo Vem pro interior Chama no pinzeiro do vaqueiro, menino Chama, chama na bola É de produções, é um abraço, vaqueiro, menino Tamo junto, bicho lá Chama, chama, chama Joga no tecladinho do vaqueiro, não brinca não, menino Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema e hoje só resta fumaça Vai no sonho do vaqueiro, vai Mente milionária no corpo, favelado Tu gosta tanto, assiste linda a visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo, favelado Tu gosta tanto, assiste linda a visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de jeito, vem pindo esse rabo gostoso Caralho, tu bota, bota Vai no piseiro do vaqueiro Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema e hoje só resta fumaça Mente milionária no corpo, favelado Tu gosta tanto, assiste linda a visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo, favelado Se sua queira, o moral é, o moral é Mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de jeito, vem pindo esse rabo gostoso Caralho, tu bota, bota Vai no piseiro do vaqueiro Chama, 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 chama Gente, boa noite, tudo bem, todo mundo? Prazer imenso, viu? Estar aqui de volta mais uma vez Dia 29 de novembro tem Gensu Silva Lá em Santa Rosa, viu? Festa do leite do meu vereador Erlando Tenório Tem um inconfundível, viu, negão? Se bora, menino, bota pra descer Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que prestar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou noite fria Joga nos tecladinhos, pisei no vaqueiro Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E a Raulis, a Raulis Joga no piseiro do vaqueiro Joga no piseiro do vaqueiro Agora acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou não Seja em um dia ruim ou não a noite fria Quero a você, pra você beber Seja em um dia ruim ou não a noite fria Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Sem você, joga no piseiro do vaqueiro Ô piseiro, raio de varé Olha, chegou o fim de semana Chamei ela pra sair Essa novinha é muito louca Quer dançar, se divertir Peguei a barota Engatei o varedão Hoje a noite vai ser louca Muita parra e curtição Chegou o fim de semana Chamei ela pra sair Essa novinha é muito louca Quer dançar, se divertir Peguei a barota Engatei o varedão Eu quero ver todo mundo descer Quando eu mandar, vai Um, dois, três S, 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 Anadinha Vai descendo até o chão Dança e desce, desce, desce Desce, desce, Anadinha Vai descendo até o chão Desce, desce Desce, desce, Anadinha Vai descendo até o chão Vai descendo nesse tempo Desce, desce, Anadinha Vai descendo até o chão Desce! Desce mamãe! Olha, chegou o fim de semana, já veio ela pra sair Essa covinha é muito louca, quer dançar sem divertir Peguei a Marox, engatei o paredão Olha, chegou o fim de semana, já veio ela pra sair Peguei a Marox, engatei o paredão, pois a noite vai ser louca Eu quero ver a moçada descer quando eu mandar Um... Desce! Desce! Anadinha vai descer Vou dançar e desce, desce dentro da mão Vou dançar e desce, Anadinha vai descer Vai dançar e desce, desce dentro da mão Desce, desce Anadinha vai descendo até no chão Vai dançar e desce dentro da mão Vou dançar e desce dentro da mão Vai dançar e desce dentro da mão Joga no piseiro dos loqueiros Sai no chão! Chama, vai Chama no vizê do raquete Eeeh É verdade o novo que tu quer É Pois dou Ei capizeiro vai diferente menino Vai Olha eu chego vindo em semana Vou pegar meu paredão Vou convidar a salvinha pra ficar o ramedão Chego vindo em semana Vou pegar meu paredão Eu quero ver a poeira subir, eu quero ver, vai Escuta aí novinho que agora eu vou dizer Escuta aí novinho Faz a poeira subir Chama meu solinho Vai Eeeh Chegou o fim de semana, vou pegar meu varedão, come na sovinha pra quicar, escuta aí novinho, que agora eu vou dizer, se liga aí novinha, todo mundo vai quicar. Chama, chama, chama no piseio. Respeita a pegada do inconfundível, nega. Vai, vai, vai. Deixa! E olha ela, e olha ela, e lá de papazinho veio do sal da papela, e olha ela, espalhando sedução. Seu na sua revolta pra curtir no mar e da pinha, e olha ela, e olha ela, e lá de papazinho veio do sal da papela, e olha ela, espalhando sedução. Eu quero ver todo mundo no piseiro, vai. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão. Desce ele, subindo, vai no piseiro, vai, quero, menino. Vai, toma, toma. E olha ela, e lá de papazinho veio do sal da papela, e olha ela, espalhando sedução. Seu na sua revolta pra curtir, e olha ela, e olha ela, e lá de papazinho veio do sal da papela, e olha ela, espalhando sedução. Seu na sua revolta pra curtir, vai. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum. Olha, descendo e subindo e rebolando Ela bate o cocô, meu caridão Ela bate o cocô Olha, descendo e subindo e rebolando Vai, toma, toma no piseio Olha, descendo e subindo e rebolando Foi no borrota, foi bagunçando nada E todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma tovinha do canto Saiu rasgando o salão do brilho Dois minutos eu ouvi o buchichado E o bagarrado, se sua quer dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Puta querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Fui no borrota, lavava o salão do nada Vindo no mundo do santo, mole em bolinha O rei pegou uma tovinha do canto Saiu rasgando o salão do brilho Dois minutos eu ouvi o buchichado E o bagarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? O rei pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Chama do pisei Chama do pisei Chama do pisei Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive, diz não vê E sabe como é Arena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive, diz não vê E sabe como é Arena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela vem aceita, mesmo sendo quebrada Oraíma são com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem Mas ela vem aceita, mesmo sendo quebrada Oraíma são com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem Vai! Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive, diz não vê E sabe como é Arena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive, diz não vê E sabe como é Arena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela vem aceita, mesmo sendo quebrada Oraíma são com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem Que quer Mas ela vem aceita, mesmo sendo quebrada Oraíma são com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem Seja bem o que quer Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não subordo a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Vou na vez de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa cena E se ele quer em nós Não vai saber o que fazer Vou na vez de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa cena E se ele quer em nós Segue lá no Instagram Jato, sou silva oficial Tem que respeitar Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não subordo a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Vou na vez de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa cena E se ele quer em nós Não vai saber o que fazer Vou na vez de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa cena E se ele quer em nós Ela usa salto 15 Eu só vou tudo de bota Ela é uma patricinha Eu sou raqueira roça Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada Só pra ver Ela usa salto 15 Eu só vou tudo de bota Ela é uma patricinha Eu sou raqueira roça Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem verter Ela já tá E aí Um vaqueiro feito eu E foi na minha pegada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Doidinha Dava pra ver O vaqueiro feito eu O cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Doidinha Dava pra ver Macho do isso Joga no pincel Ela usa salto 15 Eu só vou tudo de bota Ela é uma patricinha Eu sou raqueira roça Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem verter Ela já tá Na vaquejada Só pra ver Ela usa salto 15 Ela é uma patricinha Eu sou raqueira roça Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem verter Ela já tá Eu digo assim Vai, vai Um vaqueiro feito eu Cavalo igual E foi na minha pegada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Doidinha Dava pra ver Macho do isso Um vaqueiro feito eu Cavalo igual ao meu Foi na minha pegada Que seu coração tremeu Ela era patricinha Doidinha Dava pra ver Macho do isso Joga no pincel Joga no pincel Do raqueno Menino Eu tava na balada Com meu parceiro Dutu Passou rumo a menina E ela pescou pra mim Dutu me perguntou E aí tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Eu tava na balada Eu sou rumo a menina E ela pescou pra mim Mamãe quer mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma gorrinha Mas posso Para esse jeito Mamãe quer mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma gorrinha Meu chãozinho E bicho que perdão E bicho que perdão Ai meu Deus Que mulherão E bicho que perdão Ai meu Deus Que atentação Eu tava na balada Com meu parceiro Eu respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dutu Passou rumo a menina E ela pescou pra mim Dutu me perguntou Quem tem coragem E eu olhei pra ele Respondi Olha mamãe Que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Eu me imagino uma novinha Gostalzinha desse jeito Mamãe quer mamãe Eu mamei foi nos peitos Eu me imagino uma novinha Gostalzinha Que bicho que perdão Que bicho que perdão Ai meu Deus Mulherão Que bicho que perdão Ai meu Deus Se isso vai querer É o nome dele Vai Vem moçada maravilhosa Gente é o seguinte Lembrando que essa festa Tem um apoio total De Cícero Doido e Luiz Tenório Viu Fazendo a festa pra vocês Deixa eu lembrar aqui Pra essa moçada Dia 8 de novembro Um dia de sexta-feira Viu Iatim Praça Pública Tem um festival de prêmio Pra galera Viu Primeiro prêmio Você vai ganhar 300 reais Segundo prêmio 500 E terceiro prêmio 2 mil reais É pra votar Todo mundo embriagado Viu Viu Cícero Vaqueiro E logo após E logo após Tem piseiro Tem piseiro Com inconfundível Mandando sucesso Pra moçada Negão Já Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Homem gentil Uma princesa Sua beleza satisfaz Ela é rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto na saquejada Porque ela tá também E foi o tom que Deus me deu Vou cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Ela é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e bom também Vai no piseiro Vai Vai no piseiro Chama, vai Chama, vai Diz que mulher maravilhosa Ela é linda demais Homem gentil Uma princesa Sua beleza satisfaz Ela é rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E me convidou também Ela é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e bom também Ela é rainha do vaqueiro Igual a você não tem Ela é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e bom também Eu vou me apresentar pra ela Puxa, menina Ah, é...